Zona Oeste de Manaus passa a contar com policiamento comunitário. 168 viaturas vão cobrir a área composta por 12 bairros. Funcionários dos Correios encerram a greve que durou 16 dias. O suficiente para acumular 600 mil objetos postais só no Amazonas. E ainda nesta edição você vai conhecer a história de uma artista plástica que expressou nas telas as etapas de uma luta contra o câncer de mama. Os detalhes você acompanha agora no Jornal da Cultura. Olá, boa noite pra você. O programa Ronda no Bairro chegou hoje à zona oeste de Manaus. Agora mais 12 bairros recebem policiamento comunitário. Lançado no início de fevereiro, o programa já funciona nas zonas leste, centro-sul e centro-oeste. E tem reduzido os índices de criminalidade nessas áreas. Na cidade de Manaus como um todo, o homicídio está reduzido em torno de 10%. E os outros indicadores que também inquietavam muito a população, como é o furto e o roubo, também estão sendo reduzidos aí em torno de entre 20% e 30%. Ronda no bairro da zona oeste já começa com 831 policiais, sendo 720 militares e 121 civis. 168 viaturas, além de 5 novos distritos integrados de polícia, serão entregues em breve. Estou feliz e espero que com isso nós possamos, nos próximos dias também, chegar à zona sul e aí fechar o cerco todo de Manaus e complementar com os programas sociais que são necessários para que você possa evitar a criminalidade. Por conta da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, os funcionários dos Correios encerraram hoje a greve. Mas para dar conta do serviço acumulado, ainda vai levar um tempo. Após 16 dias de paralisação, o TST determinou o retorno das atividades nos Correios, garantindo reajuste de 6,5% para salários e benefícios, retroativo a agosto. Só que nessas mais de duas semanas de greve, o trabalho acumulou bastante. Apenas aqui no Amazonas, quase 600 mil objetos postais precisam ser entregues até a próxima quinta-feira, para que os serviços sejam normalizados. Para isso, será realizado um mutirão neste fim de semana, envolvendo 800 funcionários dos Correios. Ainda nesta edição, a história de uma artista plástica que usou a arte como terapia para vencer o câncer. E depois do intervalo, o resultado de um projeto que ensina estudantes do município de Manacapuru a fazerem instrumentos musicais. A gente volta já. Todo mundo sabe que o lixo hospitalar precisa de alguns cuidados na hora do descarte. Na verdade, o tratamento com estes resíduos é bem rigoroso. A equipe do Jornal da Cultura acompanhou as etapas deste tratamento no Emoã. E sabia que tem coisa de hospital que até pode ser reciclada? Júlio César é conhecido aqui no Emoã. Doa sangue periodicamente. Mas ao realizar a doação, Júlio, sem perceber, acumula resíduos que precisam ser descartados de forma correta. Você sabe o que vai acontecer com os resíduos que estão sendo produzidos com essa doação? Ok, sim. Vai ser encaminhado para tratamento. O Júlio tem razão. O lixo hospitalar não pode simplesmente ser descartado como se fosse um resíduo comum. É necessário um tratamento rigoroso, que protege o meio ambiente e a saúde das pessoas, impedindo a contaminação. E certos resíduos exigem mais cuidados que outros. São chamados infectantes, inclusive os pérfuro cortantes. São as seringas, são as lâminas, os bisturis, todo aquele material que é resultado desse tratamento. Esta bolsa de sangue, após a realização de testes, foi considerada inadequada para a utilização e vai ser descartada. Já dentro do lixo, o material é levado para esta balança e é pesado. Logo depois, ocorre a esterilização do resíduo nessa máquina, chamada autoclave. Aqui, o lixo é aquecido, para que sejam eliminados todos os itens biológicos que podem ocasionar uma infecção. Por fim, o lixo é encaminhado à trituração. E essa é a última etapa do tratamento do lixo hospitalar. Aqui, o lixo é triturado e então vai passar de lixo biológico para o lixo comum. E após todas essas etapas, o lixo hospitalar pode ser levado a qualquer aterro sanitário, sem risco de contaminação. Mas aqui no Emoã, também existe reciclagem. 70% dos resíduos são reaproveitados. Em Manacapuru, 15 alunos de escolas estaduais mostraram hoje no projeto Oficina de Tecnologia e Inovação do INPA, que já sabem fazer os próprios instrumentos musicais. Eles fazem parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior. O projeto existe há um ano e já está dando bons resultados. A finalização do curso de luteria, que é a construção de instrumentos musicais de madeira, ocorreu com a mostra dos ukulelês, que é este instrumento de corda que mais parece um cavaquinho. Nós montamos uma oficina escola, intitulada Oficina Itinerante de Inovação Tecnológica, onde nós só usamos máquinas de bancadas, juntamente com o lutier, passa a parte teórica e a parte prática. O ukulelê tem origem nas ilhas da Madeira e Cabo Verde, mas se popularizou no Havaí, tornando-se um instrumento utilizado nas músicas da cultura havaiana, como o hula-ula. A escolha do ukulelê se deu pela simplicidade de sua confecção. Qualquer pedaço de madeira, ponta, pequena, dá para ser trabalhado para a construção do ukulelê. Para os alunos do curso, fica o aprendizado e uma oportunidade de seguir na profissão de lutier. Não é só a questão de trabalhar com a madeira, envolve outras áreas, até mesmo específicas das aulas seculares, como cálculos, precisões e ela desenvolve bastante o aprendizado do jovem hoje em dia. E depois do intervalo, você vai conhecer a história de uma artista plástica que usou a arte como terapia para vencer o câncer. A gente volta no Instanço. Descobrir ser portador de uma doença grave pode provocar em muitos um momento de desequilíbrio emocional. Mas vamos conhecer a história de uma artista plástica e professora que utilizou a arte para encarar o problema com esperança e otimismo. O interesse pela arte começou ainda criança, quando Nelcy nem imaginava que a pintura ajudaria a enfrentar um câncer, diagnosticado em agosto do ano passado. Logo que descobriu a doença, a artista plástica iniciou uma coletânea de quadros. A série tem um significado de passagem. A descoberta, a cirurgia, a radioterapia e a cura. Para Nelcy, a arte significou a terapia e o mecanismo para dizer às pessoas o que ela sentiu durante todo o processo da doença. Tem a mama ferida, sangrando, porque é onde estava o problema. E tem a coroa no pescoço, lembrando, assim, todo o calvário que Jesus... Fazendo, assim, uma associação com o calvário de Jesus, que, às vezes, é um calvário muito doloroso para algumas mulheres. Então... Mas também, no final, assim como o calvário de Jesus, no final tem a glória de Jesus, a ressurreição de Jesus, e também a gente, ao final do tratamento, a gente é como quem ressuscita. Assim, ressuscita é muito melhor, muito mais bonito. Nelcy faz parte de um grupo de 340 mulheres que foram diagnosticadas com câncer este ano no Amazonas. 290 só na capital. E agora, depois de vencer a doença, a artista está pronta para pintar o quadro que representa a cura, alcançada com os sentimentos de esperança, alegria e amor. Eu sou uma artista plástica, então, se eu pinto é porque eu tenho necessidade de me expor, né? Exposição, as obras da gente e a gente. Então, eu senti essa necessidade de extravasar isso e pintar, retratar, procurar materializar numa figura aquele meu sentimento. Parabéns, Nelcy, por esse exemplo de superação e pelo lindo trabalho. E no dia 1º de outubro, segunda-feira, vai ser lançado o Outubro Rosa. E quem vai vestir a cor da campanha de prevenção e combate ao câncer de mama é a Ponte Rio Negro, na zona oeste de Manaus. A solenidade vai ser às seis e meia da noite, na cabeceira da ponte. E o Jornal da Cultura termina aqui. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana. E a gente se vê na segunda. E a gente se vê na segunda.